Vamos lá Confirmado Cê é louco Bora Postar aí na nossa equipe 10 mil Jogar Vamos lá Vamos lá Nossa mano Esquisito né Deu um bug no jogo Carro começou a andar E aí 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 Opa 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 O que é isso? PABLO! 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 Estou escutando a voz do PABLO! 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 Eu não escuto a voz dele! Olá amigo! Olá amigo! Vou ganhar amigo! Vou ganhar amigo! Vou ganhar! Hahahaha! Essa corrida aqui eu já fiz essa corrida! A galera chama pra essa corrida não sei pra que mano! Agora foi da moral! Só aquela parte ali que é ruim mano! Prometo pra vocês que eu vou treinar um pouco essa corrida pra tentar fazer ela de boas! Essas corrida geralmente aí... Caraca mano! Vamos lá! PABLO! PABLO! Vou ganhar! PABLO! BRASILLIAN! BRASILLIAN! Brasileiro, amigo Caracas, é louco, mano Viu Essa parte aqui que é chata, cara Vou tentar fazer essa parte daqui sem Sem roubar Pronto Tô ganhando mesmo Aí Ah, bateu por que esse carro, maluco Só essa parte aqui que eu Que eu me atrapalho Vamo lá Tentar jogar de boas Uma vez só que eu vou tentar Se der certo Ah, mano, não dá certo Tentei, tentei Cês viram que eu tentei Cês viram, cês viram O caminho errado Espanhol Se eu falo espanhol Poquito de nada Poquito de nada Poquito de nada Peguei Peguei Pabllo 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 conseguiu Conseguiu nada Isso aqui é chato pra caramba Isso aqui não tem nem lógica Esse carro aqui não Acho que tem que ser carro personalizado Pabllo Pabllo Vou passar logo Senão vai ficar um vídeo Muito grande E muito torduoso Pabllo 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 Nossa, mano Cara, que tortura Essa coisa aqui é torturante, mano Pô, vim em uma velocidade boa Era pra ter passado de boas Mas não passou de boas Pronto Não sei se eu espero Pabllo Te espero ou não, Pabllo Aguarda ter ou não Pronto Passei Ai, caraca Você é louco Cadê o Pabllo? Pabllo Bora, Pabllo Olha lá Tá vendo Por isso que eu gosto De fazer essa escorrida Olha o Pabllo E o Pabllo Não Só que não Só que não Essa escorrida é uma tortura, mano Essa escorrida Sona na tortura Entendeu? Quietinho Quietinho Isso aí Dá um curtir Dá um curtir Dá um curtir, Pabllo Like, Pabllo E o Pabllo Não Não labra Labras Labras Pokémon Labras É isso aí, galera Nos vemos no próximo capítulo Fui Tchau 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 Tchau